E aí, pessoal, tudo bom? Foi o tempo, pelo amor de Deus. Bom, eu vou explicar direitinho por que que, na verdade, eu fiquei tanto tempo sem postar. Mas eu tô de volta, que bom. Eu vou fazer só um teste, eu vou tentar postar esse vídeo. Porque eu tava tentando gravar, na verdade, três vezes o vídeo explicando todo o processo do Ciência da Fronteira, inclusive ontem, de madrugada. Mas não rolou, eu não sei por que, não postou. Agora eu limpei a memória do celular, então muitas fotos. Eu não consigo gravar com a câmera ainda, porque eu tenho que passar, eu tenho que editar, eu fico com preguiça e com o celular eu consigo mandar direto. Então eu vou tentar mandar esse vídeo, que é só pra... é um teste mesmo, né? Quem assistiu e tal, eu tô fazendo um teste pra ver se eu consigo postar os próximos vídeos que eu vou gravar novamente sobre o processo do Ciência da Fronteira. Então, assim, o que eu quero explicar pra vocês, só pra deixar claro? Eu quero explicar como se desenvolve... deixa eu ir um pouquinho pra trás. Como se desenvolve todo esse desenrolar que é o processo do Ciência da Fronteira Estados Unidos. Por quê? Ah, você não vai falar da Europa? Pode ser que o processo seja, assim, até parecido. Só que eu não tenho experiência com esse processo da Europa. Posso até mais pra frente tentar conversar com alguém que fez o Ciência da Fronteira, até conheço uma pessoa que foi pra Inglaterra. Então, quem sabe, eu converso com ela e se vocês tiverem dúvidas, só postar aqui embaixo. E aí, eu posso estar explicando pra vocês também. Mas eu quero explicar desde o comecinho, como é que foi, como é que eu descobri, como é que eu entrei no site, me inscrevi. Porque as pessoas têm vontade, mas muitas vezes não tem informação. A universidade não fala. Os amigos também não vão atrás. Então, assim, se eu ouvi falar, ah, esse é o Ciência da Fronteira, mas eu não faço a minha ideia do que seja. Onde que eu me inscrevo? O que é? Qual, que programa que é esse? Então, eu quero explicar pra vocês, pra vocês estarem cientes, estarem à par disso. E poder aproveitar essa oportunidade também, porque eu acho que meia do ano vai ser a última vez que vai abrir. Eu não sei, não vou falar, olha, é, realmente vai ser, porque, putz, eu não sei, né? Tipo, não comando o programa, mas eu ouvi dizer que vai ser. E, o que mais? Ah, desculpa a minha voz, eu coloquei aparelho. Tá terrível a minha situação. Não é, é aparelho fixo, mas é só da boca, então, assim, tá terrível. Eu não consigo falar direito, não sei se tá aparecendo nos vídeos a minha voz, mas espero que dê pra entender. Então é isso. Vai ser uma chamada, né, pro vídeo que eu vou lançar. E eu não sei se vou precisar de vídeo em duas partes, ou se eu consigo lançar de uma vez, mas eu quero passar esse vídeo pra vocês o quanto antes, porque eu quero explicar pra vocês todo esse processo antes de abrir essa chamada agora. E quero muito que vocês aproveitem essa oportunidade, né? Tem muita gente que tá esperando pra se inscrever. Tem outros que já se inscreveram, então, me acompanhando. Eu recebo uns seguidores no Instagram. Eu tô muito feliz, muito legal ver a resposta de vocês, né? Eu me sinto muito honrada, porque eu tô gravando um vídeo falando com um celular. A gente não espera que tenha toda essa reciprocidade das pessoas e venham falar comigo. E eu fico muito feliz. Então, se alguém quiser me seguir no Instagram de novo, eu já passei mesmo. É Babrat, B-A-B-R-A-C-C-I, Babrat. E podem falar comigo, eu respondo com certeza. Pode deixar comentário, gente. Eu posso demorar um pouquinho pela faculdade, tomar correria agora, se lança de viagem. Ah, fui aprovado. Eu fui aprovado. Que bom, eu não contei pra vocês. Mas, então, eu só vou fazer um teste realmente com esse vídeo. E no próximo eu conto as novidades pra vocês. Vou ver se eu consigo postar ainda hoje. Se dá tudo certo, né? Se esse vídeo for ao ar. Eu vou postar as outras coisas e vou explicar um pouquinho sobre a ciência também. Então é isso, pessoal. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.